Música Estamos aqui no evento maravilhoso com a querida artista Daniela Escarazá e aqui no espaço do mezanino das artes. É restaurante de café aqui? É um restaurante que abre as portas para os artistas exporem aqui. Então a história do restaurante é bem legal, que abriu para ter uma convivência da arte em um ambiente descontraído, que não é um museu, é um lugar onde as pessoas acabam se educando para curtir a arte de artistas novos da cidade. Eu chamo de um belo intercâmbio, né? Excelente, excelente. Mariana. Conta um pouco, minha querida, dessa tua exposição, desse teu processo criativo, como é que surgiu tudo isso para você estar hoje expondo essa tua linha de trabalho? Então, a minha linha surgiu porque eu sou ceramista. Comecei a fazer cerâmica há quatro anos e a cerâmica me levou a fazer pintura porque eu fiz cerâmica há muito tempo no Alfredo Andersen, que é uma referência em cerâmica, em pintura. E aí eu comecei a fazer o curso de pintura lá e durante uma oficina de pintura eu aprendi a fazer tintas naturais. E as tintas que eu faço sou eu mesma que fabrico. Então eu uso argila, uso areia, café, uso pigmentos como poxa drez e tal para colorir. Isso também está no mercado, a venda? É, essas tintas que estão nos meus quadros não existem, fui eu que fiz, né? Você tem uma linha comercial que você coloca à venda também para os outros artistas ou não? Não, ainda não, ainda não. Estamos lançando aqui um novo projeto, tintas exclusivas da nossa amiga artista. E aí acabou que depois dessa oficina eu me encontrei na pintura e comecei a fazer, eu faço abstratos, porque o meu trabalho com cerâmica é muito conceitual, não é utilitário, é mais escultório. E acabou isso vindo naturalmente. Voltando para um lado mais contemporâneo, assim. Bem mais contemporâneo e bem, assim, natural, assim, intuitivo e bem natural. Então as pessoas que olham minhas pinturas veem muita relação com a minha cerâmica. Eu não vejo tanto, mas o público vê. Porque a arte é muito intuitiva também. É, exatamente. Então acho que muito essa coisa da modelagem com a mão, da cerâmica, me fez gostar do processo da pintura, porque como eu crio as tintas, eu misturo e tal, o processo foi bem importante para mim, antes do produto final, entendeu? Então todo o processo para eu chegar na pintura faz, assim, ser um trabalho bem autoral, assim, bem único e bem exclusivo. Olha, nós temos uma artista fantástica aqui. Já estou até curiosa, eu também sou escultora, mas com esse processo dela, dessas tintas exclusivas. Estou muito curiosa. Um outro dia a gente vai para o teu ateliê fazer uma entrevista lá e você vai compartilhar. Vamos, vamos, eu mostro como é que eu faço e tudo, não tem problema. Porque eu acho que também conhecimento tem que compartilhar. Eu, quando estou lá, ainda faço oficina livre de pintura no Anderson, e o nosso orientador, assim, é excelente, porque ele compartilha tudo. Então eu acho... Como ele chama? Luiz Lavalle. Ah, Luiz Lavalle. Eu acho que ele tem... É, o papel do artista é também um pouco passar o seu conhecimento, porque ninguém vai copiar o que você está fazendo. Não, o artista é único, né? Muito, muito. É apenas um orientador visual. Exatamente, exatamente. Então o que você passa, não tem ninguém que copie, né? Então... É do artista, é a energia do artista. Exatamente, exatamente. Tem muito do teu íntimo ali, né? Então, tanto que quando eu vim para cá, eles pediram para escolher um texto, uma frase para a gente, e eu escolhi essa, que é Repare No Que Eu Não Digo, que é do Paulo Leminski, que é o que o abstrato não diz. O abstrato, ele fala de mim, mas quando a pessoa olha no abstrato, é o que a pessoa quiser ler. Exatamente. Então, eu sei que tem tudo a ver. Bacana, parabéns para você, minha querida, mas que bom estar aqui com você. Olha, mais uma artista querida, que a gente está tendo essa oportunidade de estar compartilhando no nosso programa Múltiplos Olhares pela Cidade, diretamente do restaurante Mezemino Arte. É, a gente vai, primeiro eu converso aqui, depois eu passo para você. Às vezes eu me atrapalho, fico falando e falo para você. Mas a gente vai se acertando. Chega uma hora que a gente acerta, para ter certeza. Olá, eu sou Vera Itajair, estamos gravando aqui no Mezanino das Artes, o programa Múltiplos Olhares pela Cidade, diretamente da exposição da Nani Silveira. A Nani vai compartilhar conosco esse processo dela criativo, esse evento que está muito bacana, com todos os amigos que eu estou vendo aqui em volta, que está sendo realizado aqui. Nani, querida, que prazer estar aqui com você. Um prazer é meu de recebê-los, né? Estou muito feliz, é uma noite especial. E estou bastante feliz mesmo pela oportunidade que o local oferece, né? Esse lugar é lindo, eu não conhecia, muito simpático, um roteiro de charme. É, e incentiva a arte, abre oportunidade para os artistas, né? Então, estou super feliz mesmo com o convite da Isabel. E eu, na verdade, eu sou estudante de artes, faço pintura na Belas, e também faço ateliê de pintura com Luiz Lavalli no Museu Alfredo Andersen. Você é uma pesquisadora também, né? Da arte. E também tem um ateliê que eu uso para a minha produção própria. E também compartilho, porque é um ateliê coletivo. Então, a ideia é compartilhar arte com outros artistas e orientadores. E é tudo de bom, né? Compartilhar arte, é. Eu também entendo que você compartilhar o dia a dia com outros artistas no ateliê é muito enriquecedor, essa troca, né? É um intercâmbio cultural na realidade, né, Nani? É verdade, porque você troca não só contato, técnicas, amizade, gera parceria, sabe? Então, network, né? Tudo, é muito bacana. E a tua exposição está inaugurando hoje aqui, né? Isso, está em abril. E vai até quando? Até dia 17, 7 de abril. 7 de abril, tá. E me conta uma coisa, como é que é o teu processo criativo? Eu fico muito curiosa, eu gosto de perguntar para o artista, cada um tem um jeito. Ele não gosta de silêncio absoluto, outro gosta de ouvir uma música. Conta isso para a gente. Então, eu preciso estar sozinha, né? Sozinha no ateliê, às vezes com música. Uma música que tenha a ver mesmo com o tema. Mas o início já começa com pesquisa referente a imagens, né? Porque o tema é escravidão infantil, escravidão, os negros, então... Aliás, tem um cunho bem sociopolítico, né, Nani, o teu trabalho. E é fantástico essa tua pesquisa, né? Você está resgatando esses valores, né? Tem, mas eu não sou ativista. Eu quero usar a arte como ferramenta para tocar o próximo. Sim, que é uma expressão mesmo, né? De reflexão, sim. Refletir. Então, eu faço uma pesquisa de imagens. A partir dessas imagens, eu escolho as que eu acho que mais me tocam mesmo, que tem uma expressão. Então, é sempre a partir de fotografia. E aí, eu estou nessa linha pesquisando, tentando integrar tanto o fundo com a imagem, né? Então, é a partir de fotografia, mas acaba sendo um pouco de desconstrução, porque são pinceladas só... Desconstrução da imagem, né? Isso é tudo de bom. Você também fotografa ou você trabalha em cima de outras imagens? A princípio, eu trabalho a partir de projeção e depois através da fotografia, né? Coloca a fotografia lá e eu e ela. E vai buscando, né, essa harmonização, né? Que é tão... Mas é energia mesmo, que a arte, né? Uma coisa de uma energia espiritual tão forte. Essa troca, acho que tem aí, né? Tem, eu acho que é da vida, né? Porque a fotografia está ali, o desenho da tua obra está ali, mas você tem que trazer uma vida. Os teus processos mesmo, as tuas sensações, os seus sentimentos, as suas emoções, né? É, tem... Se olhar bem, tem tudo a ver com as minhas obras. Eu sou bem sensível, na verdade. E aí E aí E aí E aí